Mas é que eu posso fazer a cagada se eu quiser, pois vim aqui na internet e falar Por favor, não briguem comigo, me desculpem, eu sou vítima, hahaha Sério que isso vai funcionar? Até quando a gente vai continuar aceitando isso? Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo E hoje nós vamos falar sobre Haluca mais especificamente sobre um tipo de argumento que Haluca utilizou Para encerrar toda a treta, que agora sim teve fim a saga épica de Haluca e digo Finalmente E toda a internet numa grande epopeia Mas teve um argumento utilizado por Haluca no finalzinho da treta que tem muita coisa para falar Pelo menos sobre aquele argumento, não sobre a figura de Haluca, tá certo? Então eu vou falar sobre como foi a forma que Haluca e até mesmo Yane Que fez o dossiê Haluca Episódio 3 Escolheram para finalizar a treta Além dos pedidos de desculpas, houve também um argumento de vitimização Não briguem comigo, não me cobrem Porque eu sou uma pessoa que já tem algum transtorno psicológico e eu já estou mal Portanto não me cobrem pelo que eu fiz Nós vamos falar sobre como esse argumento de vitimização funciona e qual é o problema dele Deixando claro desde já, você que está vendo esse vídeo, assista ele de forma sóbria Não venha para esse vídeo querendo validar a sua opinião sobre quem você acha que é vilão Quem você acha que é mocinho Não, veja esse vídeo de forma sóbria Até porque uma das críticas que eu vou fazer nesse vídeo é sobre a reação emotiva de forma exagerada Portanto eu não estou pintando Haluca de vilão nesse vídeo O foco é falar sobre argumentação e levantar a problemática do argumento de vitimização Entenda isso e por favor respeite todas as pessoas que serão comentadas nesse vídeo Tá certo? Pois muito bem, vamos falar então sobre o fim da treta de Haluca Nós já falamos sobre o caso num vídeo passado Onde basicamente após receber um grande expose na internet O youtuber Haluca postou um primeiro vídeo se justificando e respondendo as principais críticas levantadas pelo outro youtuber Digo E esse vídeo na verdade teve efeito contrário, não teve aceitação do grande público Haluca recebeu inclusive mais ataques após esse vídeo resposta ao Digo E por fim toda a treta caminhou, mas alguns outros vídeos foram feitos do dossiê Haluca Que seria a defesa justificativa do Haluca Até que tivemos então recentemente o episódio 3 do dossiê Haluca E um vídeo postado recentemente pelo próprio Haluca Onde aparentemente toda essa treta acabou E como ela acabou é o motivo de eu estar gravando esse vídeo Basicamente no final Haluca acaba pedindo desculpas para muitas pessoas envolvidas em toda a situação Pessoas que foram expostas nos vídeos de Haluca E Anny também fala sobre isso no terceiro episódio ali do dossiê Haluca Mas um ponto específico me chamou muita atenção Em dado momento do vídeo do dossiê é comentado sobre atos que Haluca teria feito São conhecidos como automutilação Que é o ato de você se cortar, se flagelar Além de utilizar essas fotos de automutilação de Haluca como um argumento, uma evidência É a forma que isso teria sido pensada para ser utilizada num vídeo de resposta Num vídeo de justificativa Conforme comentado inclusive pelo próprio Haluca Como vocês podem ver nesse trecho aqui E a questão do Anny foi uma questão que não deu para esconder Ele acabou vendo E ele falou, não, vamos usar isso no vídeo Vamos usar isso no vídeo para as pessoas verem a merda que elas estão fazendo Tipo, atacando uma pessoa que já está num estado de se automutilar Não sei o que tem Então perceba que o empresário ali de Haluca, o Iane Ele teria dito então que seria uma boa ideia utilizar esse material Essas imagens da automutilação de Haluca Para gerar um apelo para que as pessoas parassem de fazer o que elas estavam fazendo Que era justamente criticar, atacar, enfim Eu não vou entrar no mérito de falar sobre a situação da automutilação Que é uma situação muito séria E de fato é um ato que evidencia problemas psicológicos Eu não vou entrar nesse mérito Eu vou entrar na argumentação Na argumentação que a gente tem é o seguinte Você é cobrado por algo que você fez Algo negativo que afetou várias outras pessoas E você vira e fala Não brilhe comigo, eu tenho uma condição psicológica ruim Logo, eu sou vítima, não brilhe comigo Isso de maneira fria, olhando apenas pela ótica da retórica Pode ser visto como uma argumentação vitimista E que nesse caso foi utilizado como um recurso final Para gerar convencimento no público E botar um fim no debate argumentativo Junto com os pedidos de desculpas também, tá certo? E como é que funciona um argumento vitimista Do ponto de vista da retórica? Basicamente, nesse tipo de argumento A pessoa não nega a ação de que está sendo acusada ou criticada Porém, clama que a reação negativa do público Em relação à atitude que ela teve Não é uma reação correta Devido a inúmeros fatores externos Que já estavam contra a pessoa E que esses fatores, sim Seriam os grandes culpados pela atitude que a pessoa acabou tendo Portanto, a reação negativa do público Deveria ser em relação a esses fatores E não a pessoa que realizou a atitude criticada Nessa ótica, seus fatores apresentados Tiverem um potencial emocional grande o suficiente Para gerar experiências emocionais de tristeza e piedade no cérebro do público As pessoas podem se compadecer E parar de atacar ou criticar ou até mesmo dar razão Para aquela pessoa que teve as atitudes feitas E que foi criticada previamente Vocês, youtubers de canais de opinião São os grandes culpados por isso Há mais de três anos que ele tenta provar para vocês que ele é bom Buscando um espaço e principalmente aprovação E tudo que ele encontrou foram amizades horríveis E que foram trazendo cada vez mais tristezas e infelicidades para dentro da sua vida Por que o argumento de vitimização é tão apelativo para o cérebro? Bom, acontece que na prática Um argumento desses é um apelo direto à empatia do nosso cérebro Empatia é definida no livro Foco, de Daniel Goleman Como a capacidade humana de se colocar emocionalmente no lugar de outra pessoa E é uma condição cerebral que temos em abundância Portanto, quando alguém nos apresenta justificativas emocionais Tristes E que apelem diretamente para a nossa empatia É praticamente impossível que nós não tenhamos nenhuma reação empática Ou de piedade para com essa pessoa Basta você ver uma criança chorando em qualquer situação Numa brincadeira, na escola, numa festa familiar Que você automaticamente para de fazer aquela brincadeira que você estava fazendo Que causou o choro da criança Mesmo se aquela criança em alguns minutos atrás estava batendo nas outras crianças Puxando o cabelo das outras crianças, derrubando a festa inteira Quando ela começa a chorar, você automaticamente fala Opa, agora eu fui demais aqui Deixa eu parar o que eu estava fazendo Deixa eu parar a bronca, deixa eu parar a brincadeira, enfim E por essa estrutura fica muito óbvio o argumento utilizado ali Na defesa de Haluka nesse momento final da treta Teve uma grande cobrança da internet Uma grande crítica negativa Teve uma resposta infeliz em relação a essa crítica toda E quando a situação cresceu mais ainda E os ataques aumentaram ainda mais No momento final, pediu desculpas E utilizou um argumento vitimista Olha só, não briguem comigo Não continuem os ataques Porque eu estou aqui realizando atos contra mim E isso pode piorar, enfim Tenham piedade de mim, tenham dó de mim, não façam isso Não me ataque Sabe quando alguém te engana na argumentação? Você fica com dó da pessoa? E depois você vai ver a conduta A pessoa foi horrível Ela saiu falando mal de você E no fim você ainda confiou nela Se você quer entender mais sobre o discurso E a argumentação das pessoas Quando estiver conversando com elas Você precisa aproveitar agora que o vídeo parou Clicar aqui em inscrever-se Se inscrever no canal Metaforando Para pegar os nossos vídeos de análise de argumento E análise discursiva Não deixe também de curtir E compartilhar esse vídeo com aquela pessoa Que sempre perde na argumentação Aquela pessoa que não consegue conversar Que perde a calma, enfim Manda esse vídeo para ela também, tá certo? Vamos continuar para o nosso vídeo E aqui um ponto Eu não estou dizendo que você deve continuar atacando ou não Ninguém Meu ponto é falar sobre a argumentação É um aspecto técnico Sobre o argumento de vitimização Que foi utilizado nesse momento final Pelo lado que estava defendendo Haluca Tá certo? E qual é o problema desse tipo de argumento Feito por Haluca? Bom, na minha opinião Deixando bem claro Minha opinião Quando um argumento de vitimização é utilizado E na maioria das vezes ele obtém sucesso Isso significa que em último nível O público ou quem quer que ouviu esse argumento Julgou a situação segundo as próprias emoções E não segundo a razão E quando você passa a utilizar a emoção Como um indicador para validar algo Se você deve aceitar aquilo ou não Você geralmente vai estar caminhando Para uma escolha errada Para para pensar Se você usa como base o que você está sentindo Para acreditar ou não em alguém Para validar ou não uma coisa Você vai cair no erro cedo ou tarde Um exemplo bem básico Tomar uma injeção Como o Bezetacil Que é uma injeção que dói pra caramba É algo muito ruim É algo que desperta sensações físicas dolorosas E que por associação Nos desperta sensações emotivas ruins, negativas Porém, quando você toma uma vacina como o Bezetacil E você está muito, muito mal de gripe Você melhora muito rápido Então aquilo que me traz emoção negativa Que é eu tomar a vacina Quando eu tomo, aquilo faz bem pra minha vida E na medida contrária Uma coisa que você acha que é boa Pode te causar mal Por exemplo, jogar videogame é maravilhoso Traz emoções muito boas Eu jogo videogame todos os dias Porém, se você tem um compromisso na tarefa E você precisa se dedicar pra aquela tarefa Se você ficar apenas orientado pela sua emoção Você vai ficar só jogando videogame Porque videogame é bom Eu estou ali me sentindo bem Por que eu vou parar isso que eu estou fazendo Que está me deixando bem Está fazendo eu me sentir bem Pra ir lá estudar Pra fazer aquela tarefa Pra me preparar pra aquilo que eu tenho que fazer Não, eu vou continuar apenas jogando Porque eu estou me sentindo bem Consequentemente, você vai se prejudicar Na sua vida Por conta daquela tarefa Daquela prova que você não fez Porque você estava priorizando algo Que fazia você se sentir bem Então, de maneira resumida As nossas emoções não costumam ser bons indicadores Pra validar algo na nossa vida E é justamente as nossas emoções Que são utilizadas Quando alguém faz o argumento de vitimização Eu quero que você se sinta com dó Com piedade de mim E a sua escolha geralmente vai ser errada Quando você confiar nas suas emoções Acontece que quando a gente escuta Um argumento de vítima Acabamos priorizando uma narrativa emocional Em detrimento de fatos Concatenados racionalmente E na prática Isso geralmente vai significar Que confiaremos nas pessoas erradas E nas situações erradas Sempre que elas nos fizerem sentir Algum tipo de emoção com as suas narrativas E frequentemente Se mais pessoas começarem a utilizar Argumentos de vitimização E a gente começar a comprar Esse tipo de discurso Nós, grande público Sociedade Vamos acabar exigindo Um tipo de vitimização Já presente na própria fala da pessoa Eu quero que ela mostre pra mim Onde que ela é vítima Porque senão eu não vou nem aceitar O que ela tá falando E por tabela A gente vai acabar fazendo escolhas E interpretações ruins da realidade Com base no quanto de dó Esse argumento Ou essa situação Me fez sentir Se eu sentir pouca dó Hum... Está invalidado Já nem acredito em você E um ótimo exemplo disso É comentado nesse livro aqui Do médico e psiquiatra Theodore Dalrymple Podres de mimados No qual ele faz uma crítica Ao sentimentalismo tóxico E a cultura de vitimização Onde ele critica justamente O fato de você Aceitar um argumento de vítima Ou exigir que alguém Banque a vítima Pra que você acredite No que ela tá falando Pra que aí sim Você passe a dar crédito pra ela E como que isso num cenário geral É problemático O autor nos conta Um exemplo próprio Tendo trabalhado por décadas Como médico e psiquiatra Atendendo bairros periféricos Ele fala que ao passar dos anos Ele observou uma grande queda No nível intelectual Das crianças que ele atendia Nos jovens e nas crianças Que frequentavam ali O ensino público E ele levanta alguns dados Dessa pesquisa Que ele teria feito ali Uma pesquisa de campo Obviamente Mas eram dados que mostravam O quão negativo estava a educação A raciocínio rápido A leitura O conhecimento gramatical E o conhecimento histórico geral Desses jovens e adolescentes Que ele atendia Que frequentavam O sistema de ensino público Ele então organizou Todos esses conhecimentos Que obteve com a sua pesquisa E foi apresentar isso Num seminário Pra falar Olha só Não tá muito bom Porque olha só As crianças que eu tô atendendo As pesquisas que eu realizei Olha que nível que tá A educação delas Não conseguem formular Uma simples frase Não conseguem ler textos Em inglês Não conseguem interpretar um texto Etc e tal E quando ele fez Essa explicação Qual foi a surpresa dele Quando os críticos E os intelectuais Do Reino Unido Reagiram da seguinte forma Theodore Darimpo O senhor é preconceituoso Onde já se viu Falar mal das crianças De periferia Você vai falar Que elas não estudam direito Você é fácil pra você Um médico Classe alta Reclamado Do ensino Das crianças Você não tem coração Como você tá falando mal Dessas crianças E tudo aquilo Que ele levantou Que eram pontos Realmente importantes Que poderiam ajudar A melhorar o sistema De ensino do Reino Unido Porque o autor é inglês Foi jogado no lixo Porque as pessoas Se contra-argumentaram com ele E clamaram a vitimização Porque é claro Que as pessoas Que já estão Má intencionadas ali Sabendo que o argumento De vítima Tem um grande aceite público Vão utilizar e abusar Desse tipo de argumento Para ganhar um debate argumentativo Como é comentado Por um grande filósofo italiano Daniele Giglioli Em seu livro A Crítica da Vítima No comecinho De seu livro A Crítica da Vítima A vítima é o herói De nosso tempo Ser vítima dá prestígio Exige atenção Promete e promove reconhecimento Ativa um potente gerador De identidade Direito e autoestima E imuniza Contra qualquer crítica E como argumentos vitimistas Estão muito na moda Hoje em dia O nível dos debates E das justificativas De alguma discussão séria Fica cada vez mais pobre E limitado Por exemplo Se eu sou atacado na internet Ou se eu quero provar Um ponto na internet Não preciso mais fazer Pesquisas sérias Checar contextos históricos Ou resumir conceitos filosóficos Daquilo que eu estou apresentando Não, não, não Nada disso Só preciso ligar uma câmera E começar uma narrativa vitimista Listando vários motivos Do porquê eu sou injustiçado Elencar de forma taxativa Uma série de grupos culturais Que eu represento E como eu me importo com eles E simplesmente posso apontar Como o outro É uma figura malvada E que ele sequer demonstra A preocupação Com os pobres grupos Que eu disse Que eu defendo E pronto Está armado o circo Um grande número de pessoas Da audiência Irá se sentir tocada Emocionalmente Pelas minhas palavras E meu argumento Automaticamente terá sido validado E eu com certeza Ganharei algo em troca Dessa vitimização Um grande filósofo brasileiro Luiz Felipe Ponder Sempre apresenta suas críticas À cultura da vitimização Na sua obra literária Mas nesse vídeo aqui Ele resume com maestria Como é o modus operandi Da retórica vitimista Apesar de não haver dúvida Que existem grupos vulneráveis Historicamente Eu acho que o conceito De vítima social Hoje Ele na maior parte Das vezes É uma espécie De argumento De ferramenta Para você Cobrar Direitos da sociedade Cobrar direitos Dos grupos Que não seriam Vítimas sociais Ou seja Ele acaba virando Uma espécie De desculpa Para você pedir Coisa para os outros O argumento de vítima Acaba virando Uma desculpa Para você pedir algo Para alguém Não poderia ser Por exemplo Haluca mostrando As suas autoferidas E clamando ser Vítima de transtornos Psicológicos E por consequência Pedindo para o pessoal Parar de atacá-lo Para ele continuar Seu trabalho O Pondé também diz o seguinte Quem defende Essas vítimas Geralmente é quem Está ganhando dinheiro Com isso E aqueles que defendem As vítimas sociais Normalmente são pessoas Que ganham dinheiro Defendendo vítimas sociais Logo pegando o caso De Haluca como exemplo Foi Iane Quem deu a ideia De Haluca Sobre mostrar os machucados E que usou isso Para defender o Haluca E é justamente o empresário De Haluca Ou seja É justamente Quem está ganhando dinheiro Com ele Vocês não sabem Tudo que ele passou Essas são as fotos Da Júlia Ou melhor Do Haluca E esse é o nome Que ele deve ser chamado Eu quero que vocês Olhem muito bem Para essas fotos E me digam Que isso não mexe Com vocês Vocês Youtubers de canais De opinião São os grandes Culpados por isso Porque parem para pensar E se desde o começo Haluca já tivesse Corrido para o argumento Vitimista Vamos imaginar Como poderia ter sido Toda a situação Num cenário Bem parecido com o real Mas com uma leve diferença Dá uma olhada aí Vamos seguir minha linha cronológica Então vamos imaginar Que inicialmente Haluca faz As atitudes que fez Os vídeos que fez E é criticado publicamente Por várias pessoas E também por Digo Em seguida Haluca fica Inicialmente Irritado com Digo E discorda completamente Das acusações feitas Não achando estar errado Da forma que Digo colocou Seguindo adiante Então nós temos o bate truque Porque antes de atacar Ou falar qualquer coisa Contra Digo Haluca então Simplesmente fica em silêncio Por alguns dias E do nada De repente Posta algumas fotos Se auto mutilando Seguindo mais um pouquinho Na linha temporal O seu empresário Faz um grande textão Ou um vídeo dramático Expondo essas fotos Dizendo como Haluca É vítima de uma condição psicológica E que todo esse ataque Tá fazendo mal a ele E que as pessoas Precisam parar de atacar E blá 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 E seguindo em frente As pessoas então Se compadecem Botam a mão na consciência E param de atacar Haluca No fim Haluca segue a sua vida Voltando a trabalhar normalmente Mas ainda assim Por dentro Discordando do que Digo E outras pessoas falaram E achando ainda Que não errou Na prática Nada mudou Haluca continuaria Com as mesmas intenções Sem se arrepender de fato Porém com mais imunidade Do público Que agora Enxerga Haluca Como uma vítima E não pegará mais Tão pesado assim com ele E de agora em diante Haluca também ficou Um pouco mais esperto E vai se ligar na forma Que irá abordar as situações Pro público Não cair matando em cima dele Vai estar sempre lembrando Ali o público De como ele é vítima E etc e tal E por aí vai Obviamente não foi isso Que aconteceu no caso de Haluca Mas pare pra pensar Olhem em volta na internet Quantos youtubers Influencers fizeram Exatamente isso Que eu acabei de dizer Tiveram uma atitude negativa Totalmente reprovável Foram criticados publicamente E na hora que a crítica veio Falaram Me desculpe Eu sou vítima disso Disso, daquilo Fatores externos Me levaram ao cometer O que eu cometi Teve até uma cantora brasileira Que foi racista Diz que a culpa era De todo mundo em volta Que era racista Que fez ela ser racista também Perceba o seguinte Eu não estou atacando Haluca com esse vídeo Nem com esse argumento Como eu disse no começo A gente está analisando A argumentação Mas o que aconteceu com Haluca Acaba sendo um subproduto Do nosso momento atual Não exime obviamente A responsabilidade Dos atos de Haluca E nem a cobrança Que foi feita pelos atos dele Mas o que eu estou dizendo é Haluca apenas agiu Como muita gente grande Muita gente referência Muitos influencers Têm agido O vitimismo É o zeitgeist Da nossa geração Simplesmente isso Foi por isso que eu quis fazer Esse vídeo aqui Quando eu vi a situação ali De como Yane e Haluca Decidiram finalizar a treta Pediram desculpas Claro Mas quando eu vi que Yane Olhou para a situação Da auto-mutilação de Haluca E falou Hum Uma boa usar isso no vídeo A hora que eu vi aquilo Eu pensei Tá vendo? Provavelmente é assim Que muitos influencers pensam Eu posso fazer o que eu quiser Quando a situação acontece É só eu dizer que eu sou vítima Complicado né? Portanto fica a minha recomendação Viu que alguém está clamando Vitimização Cuidado Fique com dois pés Mas bom pessoal Era isso que eu tinha Para dizer aqui hoje Lembrando Eu peço respeito Pelas pessoas que eu comentei Nesse vídeo Independente de ter feito Uma coisa ou outra Questões psicológicas São situações sérias É um problema que realmente Pode levar alguém Até a cometer algo pior Contra si mesmo Portanto respeito né? Prestem atenção E fiquem atentos Com o argumento de vitimização Esse foi o objetivo desse vídeo Falar sobre o argumento Utilizando um caso Que está popular aqui Como exemplo Beleza galera? Se você gostou desse vídeo Não deixe de comentar aqui então Falar outras situações Que você gostaria de ver Sendo explanadas aqui No canal Metaforando E também de compartilhar Esse vídeo com aquele seu amigo Que estava por dentro Do caso Raluca E quer saber como que isso terminou Mande aí então Para o seu amigo Para a sua amiga Para eles ficarem sabendo Se inscreva no canal Caso não seja inscrito A gente se vê no próximo vídeo Valeu!